Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA V, hoje a gente vai fazer a Corrida da Cobra Tóxica. Olha o nome dessa corrida, né? Vamos ver como é que vai ser, tá aí uma galera insana. E eu tenho uma novidade bem legal que está aqui na nossa frente. Finalmente, eu criei coragem e comprei novamente o melhor carro do jogo, o grande Osiris, né galera? Pintei ele aí de uma forma insana. E vamos lá galera, vamos até apostar porque de Osiris não, de Osiris eu me garanto, hein? Vamos lá, então. Partiu então, Le Cobra Tóxica. Minha nossa, então bora lá, hein? Olha quanta gente, mano. Vamos lá. Espero que a corrida seja boa, eu sei que tem uma parte que tem uma cobrinha aí galera. Eu vi pela thumbnail da corrida, né? Mas de boa. E esse Osiris ficou muito top, velho. Fala sério, hein? Olha esse do lado aí também. Ô louco, hein? Então partiu galera, vamos lá. E foi. Hoje eu vou jogar sujo, mano. Hoje eu já vou chegar assim, ó. Sai fora, mano. Minha nossa, eu capotei um carro, velho. Caramba. Olha a cobra, galera. Que louco. Ah, tem que ir por cima ou tem que ir por baixo? Eu nem entendi. Eu acho que tanto faz, né? Vocês viram que bonitinho? Ah, cobra tóxica por causa da fumaça verde? Pode ser, né? Pode ser. Eu bati bem no dentinho dela. Da hora, gostei. Já gostei. Ui, água. Desvia, mano. Caramba. Vacilo meu, hein? Quase que eu fiquei pela água. Vamos lá. Subindo o tubo. Eita. Nossa, velho. Olhei pra trás e me ferrei. E olha no que deu. Ai, sobe. Aguenta, Osiris. Vai, Osiris. Ah, Osiris, eu confiei em ti pra você fazer isso comigo, mano. Que semi-lamentável isso. Foi culpa minha, né? Ah, não, velho. Volto lá do começo. Como assim, galera? Olha a cobra, galera. Que da hora, velho. Essa cobrinha ficou muito show. Cai bem na boquinha, mano. Isso. Uh! Sai da frente, ô vacilo. Eu acho que eu não vou ser o único que vou me perder naquela parte, né? Tomara que não. Voltei já em quarto. Vamos lá. Segundo já. Ô, louco, mano. Aqui é bem troll. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Minha nossa, eu buguei, velho. Eu buguei completamente nesse tubo aí, velho. Esse foi louco. Nem sei se eu tô indo pro lado certo. Espero que sim. Tô voando. Ai, meu Deus. Vira, Osiris. Não. Ah, vai de ré, então. Pode ser. Olha isso, galera. Vai, mano. Indireita aí essa chimbica, velho. Boa, garoto. Vamos lá. Tô em primeiro, por incrível que pareça. Estou em primeiro. Como assim, cara? Os Osiris é demais, né, galera? Os Osiris caprichou muito, velho. Gostei de ver. Vamos continuar correndo, que agora a gente tá meio que no estômago da cobrinha, né, gente? Com as coisas aí. Já teve até um pouco de água ali no meio. Coisa sinistra mesmo. Ó, ó. Ó o looping. Ai, não, não, não vai explodir. Por sorte que não explodiu o meu carro, velho. Por sorte que não explodiu. Eu manquei aqui. Era pra ir diretão. Vamos lá, galera. Espero que eu consiga ganhar desse pessoal aí. Eu acho que eu tô em primeiro. Aquele placar ali tá bugado. Eu acho. Sei, né? Às vezes eu tô... Ruizão mesmo, né? Vai lá. Vai lá. Minha nossa. Cara, será que eu tô em terceiro mesmo? Não é possível, né? Não, tá errado isso aí, galera. Tá errado. Uh, olha que da hora, velho. Água. Nossa, que show. Isso te obriga a ficar sempre na parede do tubo, né? O que não é muito difícil. Isso, olha que massa, velho. Por vir agora. Tem que descer e subir nessa parede. Show, muito massa, velho. Gostei dessa corrida, galera. Eu não sei se é de voltas. Deixa eu ver. Não, não é de voltas, não. É de checkpoints. Mas tá tranquilo. Muito boa. Muito boa a corrida. Vai, mano. Espero sair um pouquinho do tubo agora. Ai, paredão. Caraca, cuidado. Boa, garoto. Freiei um pouquinho ali. Foi o suficiente pra gente se manter e ter um espiralzão agora, que é tipo a cauda da cobra, né? Se for cascavel, galera... Minha nossa. É tipo uma cobra cascavel. Mano, que loucura venenosa. Ô, louco. Tem tubo um dentro do outro aqui, velho. Beleza. Parece que tá tranquilo. Ainda tá marcando que eu estou em segundo. Mentira, jogo. Ó, não devia ter feito isso. Calma aí. Boa. Nossa, velho. Nunca mais parei de girar aqui. É muito louco. É. Como que o Casemiro terminou em primeiro lugar? Como assim, gente? Eu não entendi essa. Eu tava em primeiro, velho. Não faz sentido. Ah. Tá, entendi. Acho que aquela hora que eu tava em primeiro, ele estava em primeiro, mas estava bugado pra mim. Se é que vocês me entendem. Daí lascou, né? Grande Casemiro, hein? Bora. Ai, não devia ter ido... Ah, nem era pra vir pra cá, ou era? Não, eu vou descer por aqui mesmo, velho. Por aqui mesmo, gente. Será que dá? Não, não vai dar, não. Eu tenho que restaurar. É lá do outro lado. Fazer o quê? Mas a corrida, ela... Ai, de novo. Mas é muito burro mesmo, velho. A corrida, ela se dá inteira no tubo, né, pessoal? Mas é muito épica aquela partezinha do começo. E as voltas no tubo são bem frenéticas. Eu gostei da corrida. Mano, cadê esse checkpoint, velho? Eu vou ter que voltar tudo. Serinho mesmo? Serinho mesmo? Ai, não! Idiota! Ai, ai. Olha, quase eu fiz de novo. O checkpoint é lá. Ah, que trova, velho. Pra que voltar? Não faz sentido isso. Pra ela, perdi a segunda posição. Este é o tal do mula, né? Ah, é tudo aqui em cima ainda pra ajudar. Hum. Tá bom, então, né, pessoal? Ai. Tá aí. Bom, galera. A corrida ficou curta. Eu vacilei aí no final. No começo também, né? Vamos fazer mais uma vez pra ver se a gente consegue, tipo, ir assim muito bem. Vamos lá, então, né, gente? Olha só esse. Olha que loucura. Tô dando risada de outras coisas, né, gente? Coisas da vida, assim, que nos deixam felizes, né? Então, vamos lá. Eu vou de entity agora. Yoshi, olha a minha placa. Que bonita, hein? E vamos nessa. Eu vou chegar ferrando esses caras de novo, velho. Tô nem aí, ó. Toma, seus... Errou. Que idiota, mano, que eu sou... Olha lá, olha lá. Que que é isso? Cai na boquinha da cabrinha, mano. Ah, de novo eu vou errar, gente. Não é possível. Ai, caraca, quase que acertei. Caraças, gente. Ai, gente. Cai certo. Vamos ganhar essa bagaça aí, mano. Desvira, carro. O que que acontece contigo? Foi. Agora a gente vai. O T20 vai ficar na cola, velho. Vamos, vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Uh! Ah, mano. Por que, câmera? Por que que você tem que fazer assim comigo, câmera? Ah, de novo na mesma parte. Não, não é possível. Não é possível, galera. Na mesma parte eu me ferrei. Aí volta tudo de novo. Putz. Lascou. Agora eu vou até devagar pra cair na boquinha da cobra. Porque sabe como é, né? A gente deveria ir assim desde o começo, ó. Pra cair bem certinho no veneno asqueroso dela, né? Mas aquela partezinha é bem troll, hein, pessoal? Na verdade, esse começo aqui pra entrar no tubo já me trollou. É de boa. Vamos lá. Corre, maluco. Corre, maluco. Aqui tem que ficar muito esperto, ó. Acho que tem até pela parede, ó. Meio que assim. Daí você faz a curva perfeitinha, ó. Agora eu já nem sei onde estou. Quem sou eu? Será que eu estou em Alagoinha? Boa, garoto. Conseguimos. Ah, não, Antitivo. Segura, mano. Que que é isso? Oh, meu Deus do céu. Nunca mais parou de rodar. Eu larguei o controle. Que isso, velho. Beleza. Eu estou em primeiro, mas eu acho que eu não estou em primeiro, tá? Eu acho que eu não estou em primeiro. Mas tudo bem, galera. Vamos acreditar que estamos e partiu, velho. Vamos jogar com raça aqui. Partiu, partiu. A hora que o jogo me tirar da primeira posição, eu só aceito. Vamos lá. Essa parte aqui é aquela parte de velocidade frenética. que a gente precisa acertar as curvas, ó. Loopzinho. Top da balada. Boa, garoto. Boa, garoto. Ai, 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 hein, galera. O cara entrou em primeiro, o outro entrou em primeiro. Eu vou ficar em terceiro. Como assim, gente? Não sei por que eu não estou pensando nessa corrida. Estou pensando em outras coisas da vida. São coisas engraçadas, né, pessoal? Que a gente tem que relembrar sempre, assim, para a gente não ficar na bad, né? Ai, ai. Vamos lá. Segundinho? Será? Eu acho que é mentira. O jogo está me enganando. Você para de me enganar, hein, jogo? Eu não sou palhacinho, não, hein? Ai, cuidado. Cuidado aqui. Peligroso. Peligroso. Eu tenho um amigo que é italiano, vocês sabem, né, pessoal? E ele realmente fala Peligroso. Por isso que eu falo assim. Eu acho engraçado. Peligroso. Vamos, gente. Partiu o segundo. Eu acho que eu estou... Ai! Minha nossa. Dá o looping. Dá o looping, gente. Boa, garoto. Aí sim. Agora ferrou. Agora vai ficar... Ih, caramba. É legal ter esses trajetos... Esses trajetos, não. Esses obstáculos aí no caminho. Eu acho que deixa o negócio mais dinâmico. Porque se for só tubo, tubo, acaba sendo muito fácil. Então fica dico. Coloquem porcarias no meio aí pra gente bater. Então vamos lá, galera. Partiu. Partiu. Mano. Eu estou a um segundo da... Não, não está não. O cara já vai ganhar. Ele vai terminar a corrida agora. Se liga. John Faiada. John Faiada. Termina essa corrida, maluco. Que eu estou chegando, hein. E agora o final eu já sei. Então está valendo, né. Está valendo. Ih! Ah, não. Puts, velho. O Casemiro saiu, galera. Poderia ser o outro que saiu, né. Pra eu ficar em primeirinho. Será que ele caiu de novo? Igual eu naquela hora? Ele vai terminar agora. Valeu? John Faiada. Ai, não, 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 não. Uh, boa. É, galera. Pra quem se ferrou no começo da corrida, igual eu, velho. De novo, né. Pela segunda vez. Saúde, Dora. É. Segunda posição, uma ótima posição, né. Uou, tá aí. Vamos ver os tempos. Não, não tem tempos. É só uma volta. Enfim. Muito obrigado aí a todos que assistiram essa corrida. Galera, vou ficando por aqui. Se vocês curtiram o vídeo, não esquece do like favorito. E parabéns aí a todos os corredores. John Faiad, Ultragamers, Tamer e Casemiro. Tomou NC. Então é isso, galera. Um grande abraço, valeu e fui!